Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Geovã. No vídeo de hoje nós temos um questionamento Comprar um tablet ou comprar um notebook? Recentemente, pessoal, eu fiz um vídeo sobre o S6 Lite, que é esse tablet que está aqui no canto. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, tem um vídeo completo aqui com as especificações dele no canal. E eu vi que muitas pessoas perguntaram, eu compro um tablet S6 Lite ou eu compro um notebook? Bom pessoal, a resposta é, eu já vou falar sobre ela, mas primeiro, senta o dedo no like, clica no se inscrever se você é novo por aqui E ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, falando em preço de tablet, você vê que alguns modelos caíram bastante, que foi o caso do S6 Lite, que eu fiz vídeo aqui no canal. E o pessoal começa a se perguntar se vale a pena comprar um tablet ou se vale a pena investir em um notebook. Só que tem uma diferença muito grande, pessoal, em configuração e em preço também. Por exemplo, eu tenho esse notebook aqui da Samsung. É um modelo com configuração aqui i5, processador i5 da 11ª geração. E 256 de SSD, custando aí uma facada de R$3.700. Está muito caro, né pessoal? E olha que esse modelo é básico, porque ele não tem placa de vídeo. É só o processador, que é um processador bacana, é bom. Tem um armazenamento ali mais ou menos, porque é um armazenamento rápido, porém não tem quantidade, né? É apenas 256 GB. E do outro lado, nós temos aqui um tablet que custa em torno de R$1.900, R$1.700. O preço mínimo que o pessoal já falou que achou, embora seja muito difícil achar o preço mínimo. Batendo ali a de R$2.250, mais ou menos, que é o preço que você encontra mais fácil quando você não pega promoção. Então você vê que é uma diferença muito grande de preço, né? Qual que vale a pena? Um notebook Samsung. Qual que vale a pena? Um notebook ou um tablet S6 Lite. A resposta, pessoal, depende. Depende do que você vai usar, porque é muito relativo, pessoal. Não dá nem para comporar aqui um notebook com um tablet. Eles têm configurações diferentes. O notebook tem configuração muito superior em relação ao tablet. Então depende muito do que você vai usar. Embora seja parecido e você fica na dúvida, por exemplo, se você vai acessar somente a internet, vai consumir conteúdo ali de stream, vai editar um arquivo ou outro. Você não faz tanto uso ali de teclado. Não passa muito tempo na frente da tela do computador, né? São tarefas mais curtas. Ou se você trabalha especificamente com desenho, anotações e precisa de algo mais rápido, mais prático, é claro que você tem que partir para um tablet. Porém, se você faz tarefas mais pesadas, passa muito tempo na frente da tela do computador, precisa de várias horas produzindo aqui os seus documentos, fazendo os seus trabalhos, com certeza você deve ir para o notebook. Embora tenha um preço muito superior, por exemplo, o S6 Lite, ele não te dá a possibilidade de conectar ele em uma tela maior. você fica limitado a esta pequena tela. O notebook, além de ter uma tela considerável, nesse modelo aqui ele tem 15.6, você consegue ainda utilizar um monitor secundário e assim ter uma tela muito maior, ou melhor, ter duas telas para fazer ali os seus trabalhos. Então você vê que tem bastante diferença, pessoal. Mas ainda assim eu vou falar alguns prós e contras de cada modelo. Por exemplo, aqui no notebook você tem de pró tela grande, teclado aqui bem espaçoso para você fazer a sua digitação. Como esse é um modelo de 15, você vê que ele tem o teclado numérico, é bem completinho. E você tem uma manutenção aqui mais fácil em caso de problema, o que não acontece muito aqui no caso de um tablet, por exemplo. Se você quebrar a tela, às vezes não é tão simples trocar, dependendo do local que você está, da região. É claro que o notebook também não é tão fácil assim, às vezes o preço não é tão em conta. Mas você tem que levar em consideração que o notebook é um pouco mais fácil de achar. O tempo de vídeo é útil de um tablet e já é um pouco menor. Você tem a questão de atualização de sistema operacional, que às vezes não se estica por tanto tempo, o que não acontece tanto com o notebook, por exemplo, onde você pode instalar diversas versões do Windows, até mesmo por conta própria de formas fáceis. Já para o tablet não é tão simples assim, não quer dizer que não dá, você consegue fazer sim na sua casa, mas não é tão fácil. A bateria do notebook já não dura tanto tempo, geralmente em média de 2 horas e meia, 3 horas no máximo. Já o tablet, às vezes você consegue utilizar o dia inteiro, e é muito mais fácil fazer o manuseio do tablet, carregar. Olha só o tamanho dele. Bem pequeno, muito mais fácil colocar na mochila, colocar na sua bolsa, do que colocar um notebook desse tamanho. Já chega a ser muito grande, muito mais pesado. Só alguns prós e contras, tá? E não para por aí. Como eu falei, na questão de configuração, o notebook se sai muito superior. Então, se você precisa trabalhar com tarefas mais robustas, programas mais pesados, visualizadas, você tem que partir para um notebook. E tem essa questão também, né? Nem todos os programas que você consegue utilizar no dia a dia no notebook você vai encontrar aqui no tablet. Por exemplo, Microsoft, uma tarefa, uma aplicação, na verdade, né? Que você usa com bastante frequência. Você tem a versão online que nem sempre é a mesma coisa, né? Às vezes você precisa de todas as funções que você já está familiarizado aqui no computador e você não consegue encontrar no tablet. Porém, o preço varia bastante, né, pessoal? Você vê que tem uma diferença. E sim, pode ser um quebra galho. E como eu falei, se você pretende utilizar anotações, acessar a internet, fazer coisas mais simples, você pode sim comprar um tablet. Depende muito do que você precisa utilizar para partir para a sua escolha. Se você está avaliando ainda, está pretendendo comprar um notebook como esse, por exemplo, ou um tablet como aquele, vale lembrar que eu estou deixando na descrição do vídeo, pessoal, os links para a compra. Como eu falei no momento de gravação desse vídeo, esse notebook está custando R$3.700,00, o S6 Lite está custando ali R$2.250,00 e eu estou deixando o cupom de desconto para vocês exclusivo na nossa loja, tá, pessoal? Temos uma loja aqui afiliada com a Magazine Luiza, a entrega é garantida, é confiável, tá? Pode ficar tranquilo. E lembrando que o cupom de desconto só é válido na nossa loja, tá, pessoal? Tanto para a compra aqui do notebook como o S6 Lite ou outros produtos com os valores equivalentes. Não se esqueça de conferir as regrinhas que eu vou deixar na descrição do vídeo. E agora, pessoal, dando a minha opinião, levando em consideração, por exemplo, o meu estilo de uso. Eu uso o notebook para fazer edições de trabalho dos meus estudos, montar máquinas virtuais, subir vários sistemas operacionais, também fazer edição aqui dos vídeos do YouTube. O meu uso estaria focado aqui para um notebook. Conseguiria fazer algumas coisas no tablet? Conseguiria, mas não conseguiria fazer tudo. Por exemplo, montar máquina virtual no tablet já seria impossível, tá? Mas, como eu falei, são muitas coisas que você deve levar em consideração. Às vezes você não faz o uso de um terço, e sim, você pode economizar ali partindo para um tablet. No meu caso, teria que ser um notebook. Se eu tivesse um pouco mais apertado, o que eu faria? Juntaria a grana ali por mais um tempo, tentaria parcelar em pouco mais vezes, mesmo pagando um pouco mais caro. No meu caso, teria que ser um notebook. E você pode comentar aí qual que é o seu uso ideal, o que se encaixaria para você, um tablet ou um notebook? Comenta aí abaixo, senta aquele dedo no like, pessoal. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que estão com a mesma dúvida. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí